O amor está todo, o amor está todo 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 o amor Mamãe joga Tabezinho, Tabezinho da Bowne, Tabezinho Tav bató e faleci Tavacinho 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 Forveço Com os olhos e descer mais um pouquinho Aí o que te pega é pra mim Coxinha, joelhinho, joelhinho Mamãe da papai Papai, nada, vejo que passa 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 Minha doutora, minha doutora, minha doutora Papai, nada, vejo que passa Pai, nada, vejo que passa Phei aqui Comece no cabelo No cabelo Tá dode o cabre Tá dode o cabelo Não há bênção Davrezinho! 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 Davrezinho!, Davrezinho! – Davrezinho! Davrezinho! Davrezinho應該 com a cabeça Davrezinho! Davrezinho! – É como uma dorzinha na cabeça Davrezinho списen de oco! – Esse disse, mas um pouquinho aí, que deixa pega pra bambar. $ Amém. Vindo a tua luz Vindo a tua dor, jovefora, doutora Chaim, meu amor Vindo a tua rosa Vindo a tua humor Vindo a tua luz E rua pra tua, toda equipment Chaim, meu amor Vindo a tua amor A puta faca Você perde muito bem Um programa augmenta Música